Eu tava te esperando. O que foi? Você também sabia que nem por um segundo o José Luiz deixou de ajudar o meu marido? Você falou com o José Luiz? Não. Eu ainda não falei sobre tudo isso com o José Luiz. Então como você sabe? Porque essa foi a única coisa que o Alessandro me disse antes de morrer. Mas eu demorei muitos anos pra ouvir essas palavras dele. Eu não entendi. Ele deixou uma gravação no celular. Explicando tudo pra mim. E você está com raiva? É que você também permitiu que eu pensasse o pior do José Luiz? É, ele me pediu na época e eu achei que era o melhor pra você. E todos nós pensávamos assim. Você... Você tem um coração que é muito grande. Tem duas histórias de amor. E eu não tô questionando se isso é ruim ou se isso é bom. Mas aconteceu. Não, meu verdadeiro amor. É o Alessandro. Eu sei. Mas eu tô me sentindo muito mal porque percebi o quanto fui injusta com o José Luiz. Ele passou todos esses anos na cadeia pagando por um crime que foi o Alessandro que cometeu. E ele só fez isso pra que eu pudesse ficar com o Alessandro. Mas é claro. Isso foi óbvio. A intenção era essa. Sim. E você não tinha que saber de tudo isso. Mas também ninguém sabia que o Alessandro... Que isso... Que ia acontecer tudo o que aconteceu. Você tinha que ser feliz com o seu marido. Mas pra isso teria que esquecer o José Luiz. Tinha que odiá-lo. E naquela época... Naquela época era o melhor pra você. Para todos nós. Ai... E aí E aí E aí E aí E aí M噢 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto